O corpo do piloto do helicóptero, lembram, que caiu na zona sul de Joinville, foi levado para Curitiba. Lá a família dele providenciou o enterro. Enquanto isso, segue as investigações para saber detalhes a respeito deste acidente. A Lisandra Oliveira tem mais informações para nós e a você. Lisandra, boa tarde. A gente mesmo de ontem, a família do Bruno Siqueira, do ajudante de pista, já veio aqui a central funerária e já levou o corpo do jovem para a cidade de Penha, onde está acontecendo o velório e vai ser o sepultamento em navegantes. E agora pela manhã, o representante da empresa Valon esteve aqui na central funerária também para iniciar os processos de liberação do corpo do piloto. Os funcionários da empresa já foram ouvidos pelos policiais federais que nos próximos dias devem tomar os depoimentos também de pelo menos dois moradores do bairro Paranaguamirim que presenciaram a queda do helicóptero. Inclusive, um deles teria ajudado no resgate do Daniel da Silva, o único sobrevivente. Quanto ao depoimento dele, a Polícia Federal ainda não tem previsão de quando ele vai ser ouvido, já que o rapaz segue em estado grave. Ainda no Hospital São José, respira com a ajuda de aparelhos e não tem previsão de alta. Mas a informação nova é que ele já teve a prisão decretada, a prisão preventiva decretada pela Justiça, ou seja, quando tiver alta vai voltar direto para o presídio aqui de Joinville, como você acompanha agora na reportagem. O diretor administrativo da empresa Valon esteve na central funerária de Joinville. Ele quem está cuidando dos documentos de liberação do corpo do piloto Antônio Mário Franco Aguiar. O corpo do piloto deverá ser levado ainda hoje para Curitiba, cidade em que será realizado o sepultamento. Ainda permanece sem identificação no Instituto Médico Legal o corpo da terceira vítima. Segundo o gerente meso-regional de perícias, por conta do estado do corpo que está carbonizado, não é possível identificação pela digital. Apenas por comparação da arcada dentária ou através de análise de DNA. Nesse último caso, é preciso coletar material genético dos familiares. O exame de DNA demoraria mais ou menos uns 15 dias depois da coleta do material dos familiares para o confronto. Os familiares, pai, mãe, possivelmente ou esposa e filhos, teriam que comparecer até o Instituto Geral de Perícias para a coleta desse material que serviria de referência no exame. De acordo com o gerente, até agora nenhum familiar procurou o IML. O único sobrevivente do acidente, Daniel da Silva, de 18 anos, permanece internado no Hospital São José. O detento continua internado na sala de emergência sob escolta policial. De acordo com o boletim médico, além das queimaduras, Daniel respira com a ajuda de aparelhos. Os médicos aguardam a evolução do quadro de saúde para a retirada da respiração artificial, que deve ser lenta. Portanto, por enquanto não há previsão para isso acontecer. O delegado que investiga o caso afirmou que o testemunho do preso será apenas mais um detalhe para o inquérito policial. E informou que Daniel ainda poderá manifestar o direito de ficar calado. Enquanto o quadro de saúde não melhora, a justiça já decretou a prisão preventiva dele. Assim que receber a alta do hospital, Daniel deverá voltar para o presídio regional de Joinville. A polícia já ouviu os funcionários da empresa de táxi aéreo. E agora aguardam resposta do Sintacta 2 para confirmar se o piloto emitiu o alerta de sequestro. O inquérito policial está apurando também se o resgate do traficante Paulo Henrique Hartmann, que está na penitenciária industrial, teria sido o principal motivo do sequestro da aeronave.